Fala turma, estamos aqui na Redifica Projeto e eu tô olhando aqui esta senhora aqui, que é do meu amigo Jairinho, ele está construindo a Audi dele e ela tem muitas maldades, você está vendo aqui, a AFT 500, já conseguiu com tela? Ah cara, 12 vezes né, é que nem o pessoal costuma falar, você fica macho quando dá para fazer imagina. Fica macho quando dá para fazer imagina. Aí assim, ele está montando a Audi dele com FT, com tudo, é turbo, é 1.8, 21 válvulas e vai ficar forte. É, o motor é original, o motor é original, a única coisa que eu vou fazer, além do acerto na AFT, é que eu vou passar para o Audi. Tá, tudo bem. É a única coisa que eu vou fazer. É 1.8 original, mas está com up de turbina. Sim, é uma turbina K03 com motor de Jetta TSI. Está com FT e está com câmbio manual. Isso, original. A minha Audi é uma 2.0 TFSI, está com up de turbina, stage 2, remato de câmbio e é câmbio CVT. Quem das duas vocês acham que leva a melhor numa pista? A minha ou a dele? A minha senhora de 10 anos ou a sua senhora de? Ela é 9 e meia, então ela tem 24 anos, é isso? 24 anos. 24 anos. A senhora dele de 24 anos ou a minha senhora de 10 anos? Quem que leva a melhor numa pista? Vocês querem ver esse rachinha? Essa descusta? Eu estou dentro. Ah, não é? Então tá, ele terminou. Eu fico um pouco ansioso, mas a gente tenta. Mas assim ó, pra esse rachinha valer a pena? Todo mundo que está assistindo esse vídeo tem que compartilhar o vídeo, tem que dar like, tem que comentar que quer ver o racho. Deixa o like aí, galera. Tem que... Comenta de like? Vamos fazer quantos mil likes? Eu sei. Fala aí. Cinco mil likes? Pode ser, assim. Cinco mil likes, bem modesto. E coloca nos comentários qual time você acha que ganha. Você acha que vai... Que a A4 de 24 anos dá na de 10 ou se você acha que a de 10 é mais forte? Qual é o nome da sua Audi? Cara, nunca tem nome pra esse carro, velho. Nunca tem nome. Nunca tem nome pra ele, velho. Então deixa nos comentários um nome pra Audi dele. A minha Audi se chama Frida, né? É uma senhora alemã. Ah, sim. Bom, então a gente tem que descobrir o nome pra ela. Tem que ser um nome de... De um nome bem forte. Será que é uma mulher que destrói a vida do cara? Tem que ser um nome nessa pegada aí, galera. Então aí, galera. Fica aqui esse desafio aí. A minha Audi versus Audi do Jairinho. Quem que leva a melhor nas pistas? Mais cinco mil likes, compartilha, comenta aqui. Vamos dar o nome pra Audi dele. Vamos lá. E divulga esse vídeo e vamos botar pressão nesse racho aqui. Você vai ficar bem legal. Vai, vai ficar da hora. Tá, e quem ganhar leva o quê? Ah, boa pergunta, hein? Eu não tô podendo apostar dinheiro, não. Você tá podendo ver? Não, não, não é dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Botem aí. Quem perder paga o quê? Vão ter umas ideias aí. Mas nada exagerado, tá? Nada exagerado. Sei lá, um churrasco lá no... Multiback. Tá. Multiback. Multiback. Uma questão aí, Multiback. Pode ser. Tá? Pra todos os inscritos. Não. Deu ruim. Não, deu ruim. Não, deu ruim. Vamos ver. A gente vai descobrir o que vai ser até o final do ano. Demorou. Vai ter que ser algo engraçado. Deixar. Uma prenda. Uma prenda. Uma prenda. Uma prenda. E aí? Que prenda? Que prenda? Qual das Audi? A4 ou A4, né? É. Que leva. Qual delas que leva? A4. 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 Obrigado.